Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! E antes de começar esse vídeo, um aviso rápido. Uma nova doação aconteceu em nome do canal, com a ajuda de alguns de vocês que baixaram o TikTok através do meu link de convite. Dessa vez, o equivalente a 1.631 litros de água purificada para pessoas que precisam ao redor do mundo. Novas doações devem acontecer e eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Aqui embaixo na descrição tem o link de convite do TikTok. Basta você clicar nesse link e baixar o TikTok e você automaticamente já vai estar participando das doações mais diretamente, sem gastar nem um centavo e ainda ganhando até R$ 80 através desse link. Compartilhe ele com seus amigos e com a sua família. Vamos apoiar essa causa, afinal, doar faz bem, principalmente no momento em que a gente está agora. E a meta é que eu faça uma doação por semana de R$ 500 para o Médicos Sem Fronteiras. E eu conto com o seu apoio e com a sua ajuda de simplesmente clicar em um link e fazer o download do aplicativo. Então, para todos que colaboraram já com essa segunda doação no mês, muito obrigado e eu conto com a ajuda de todos. Bom, antes de tudo, para os avisos. A Epic Games lançou algumas notas no Twitter Fortnite Status, o primeiro deles. Estamos cientes dos problemas visuais no traje miaúsculo animado e outros trajes de estilo similar no Nintendo Switch, Android e modo desempenho. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. E outro aviso também, o arco flamejante primal foi removido das listas de partida competitivas. Ou seja, você não vai encontrar mais esse arco no competitivo. Outro detalhe, eu postei para vocês ontem o segundo volume do Batman.0, a leitura do segundo volume. Se você quiser conferir, o link está aqui em cima da tela. E em breve eu já posto para vocês aqui o terceiro volume. Lembrando que também relacionado com esse segundo volume, com a próxima atualização massiva da versão 16.40, a gente deve estar recebendo alguma nova mudança no mapa. Talvez a mudança que a gente vá estar recebendo seja aquele dispositivo utilizado pelo Batman para rastrear a tempestade. Afinal, esse dispositivo apareceu por diversas vezes aí na história do Batman e ele mesmo comenta O dispositivo não é eliminado com a tempestade. Ele permanece sempre no mesmo local. Então, possivelmente, essa poderia ser uma das mudanças que a gente vai estar recebendo no mapa com a próxima atualização. Lembrando que a atualização massiva da versão 16.40 já se encontra nos servidores de teste da Epic Games, significando que a gente deve receber ela nessa terça-feira ou quarta-feira, junto com várias outras novidades. Lembrando, ela pode ser uma das últimas atualizações dessa temporada. Outro detalhe também relacionado ao Batman. Esse pacote aqui do Batman, que apareceu pela primeira vez lá no capítulo 1, vai estar fazendo seu retorno completo a qualquer momento. Diversas plataformas do jogo já estão podendo ver esse bundle disponível para compra na loja de itens do jogo e, possivelmente, ele deve ser liberado para todas as plataformas já nas próximas horas. Afinal, já fazem dois dias que pessoas do Nintendo Switch já conseguem visualizar esse pack do Batman aí disponível para venda. Lembrando, ele foi um dos packs de skins mais caras do Batman que a gente já recebeu e ele vai estar fazendo o seu retorno. Outro detalhe também relacionado com o Batman é que o pacotão A Última Risada é um dos pacotes que mais ficou disponível na loja de itens do jogo. Atualmente, ele se encontra disponível no jogo há mais de 150 dias. E isso que já entrou promoção, baixou o preço, subiu novamente, então esse daí é oficialmente um dos bundles mais longos a ficarem disponíveis na loja de itens do jogo. Outro detalhe também relacionado ao miausculo de desenho animado, a gente também tem que receber, além do miausculo, se a Epic Games for Seguir completamente esse concept aqui, mais duas skins relacionadas, que são o Peixoto numa versão de desenho animado e também o Pili, o Embananado, numa versão de desenho animado. E agora comentando um pouco sobre possibilidades da nova temporada. Considerando que a gente já recebeu aí a semana 8 dos desafios do passe de batalha. Nessa próxima quinta-feira a gente recebe os desafios da semana 9. Se a temporada não for prorrogada ou estendida, a gente deve muito em breve estar recebendo o evento ao vivo dessa temporada, ou caso não tenha evento, algum tipo de pista ou dica sobre o que vem pela frente na temporada 7 do capítulo 2. Sobre as possibilidades. Uma das coisas que a gente sabe, com certeza, é que a partir dos vazamentos de um arquivo super sigiloso no processo da Epic Games contra a Apple, a gente ficou sabendo que a Epic Games tem interesse em criar um mapa aberto, exatamente uma nova ilha dentro do jogo. Não que essa ilha vá compartilhar espaço com a ilha do Battle Royale, mas, assim como a ilha do Battle Royale, essa vai ser uma ilha muito especial. E isso por alguns motivos. Com a última atualização massiva, a gente recebeu nos arquivos do jogo detalhes a respeito de uma ilha misteriosa, muito grande, que não parecia se encaixar com qualquer ponto do mapa do Battle Royale. Essa ilha é a que vocês veem aqui nesse formato de vídeo, os leakers conseguiram já colocar ela no modelo em 3D e com as texturas também. E juntando a informação dessa ilha com o arquivo sigiloso da Epic Games e o interesse da Epic Games de criar um mapa no estilo mundo aberto para os jogadores, a gente pode saber que essa ilha tem relação com esse plano da Epic Games, que poderia estar muito mais próximo do que a gente imagina. Alguns leakers suspeitam até mesmo que com a próxima temporada 7 do capítulo 2, essa nova ilha já possa estar chegando para a gente aí dentro do Battle Royale, dentro do jogo Fortnite. Não sei se Battle Royale salve o mundo, enfim. Vai ser um espaço novo no estilo mapa aberto, mundo aberto. Ou seja, mais ou menos como jogos de sobrevivência que você tem por aí, como por exemplo o Rust, que você cria o seu espaço dentro de uma ilha virtual, mas aquele espaço é visível para todos os jogadores e você precisa defender, melhorar, fazer várias mudanças e até mesmo atacar outros jogadores. Como isso funcionaria, a gente não faz a menor ideia. Se existiria comunicação entre outros jogadores, da mesma forma que outros jogos de mundo aberto tem, a gente também não sabe. Mesmo porque, todos vocês devem saber, a comunidade do Forte é conhecida principalmente por ser um pouquinho tóxica. Ou seja, imaginem só microfone aberto no Battle Royale. Bom, no Battle Royale certamente não seria algo muito interessante. Porém, nesse estilo de ilha de mundo aberto, poderia ser algo interessante. E essa é uma das metas que a Epic Games tem, principalmente porque o próprio Donald Mustard já deu entrevistas comentando sobre o interesse dele em criar um metaverso, um local virtual onde tudo se encaixa. Jogadores, patrocínios, histórias e todas as possibilidades em um único local. Pelo que parece, depois que a Epic Games criou o modo Festa Royale, isso ainda não pode ser alcançado. Afinal, o modo Festa Royale, vocês devem saber, não deve passar muito além de shows e alguns eventos que acontecem por lá, mas ainda não tem uma interação 100% real entre os jogadores. Pelo menos, não como a Epic Games poderia esperar. Então, considerando que, com a última atualização massiva, a gente já recebeu detalhes sobre essa nova ilha, e com a Epic Games lançando planos aí de um metaverso no estilo mapa aberto, a gente pode estar aguardando algo aí acontecendo para a próxima temporada 7 do capítulo 2. Lembrando, isso é uma especulação aí a partir de vazamentos e leakers, tá bom? Pode ser que algo grande realmente aconteça na próxima temporada, da mesma forma que isso pode demorar um pouco mais. Mas, segundo expectativas, na próxima temporada, a gente poderia estar recebendo um novo mapa. Literalmente um novo mapa, literalmente uma nova ilha, mas que não necessariamente faria parte do Battle Royale. Ou seja, o tão esperado novo mapa, assim como vários aguardaram do capítulo 1 para o capítulo 2, e de várias temporadas do capítulo 2 para novas temporadas, a gente realmente pode estar recebendo isso bastante em breve. Bom, até o momento, essas são as informações que eu tenho a respeito disso, como vocês viram, a maior parte delas especulações da comunidade. E comenta aqui embaixo para mim, o que você acharia de um mapa aberto do Fortnite? Como ele poderia funcionar? Eu particularmente não consigo imaginar como isso funcionaria, a única memória que me vem na cabeça de um mapa aberto é o jogo Rush que eu conheço, e que eu imagino que poderia ter algo similar acontecendo no Battle Royale. Bom, e por fim, um outro concept muito legal aqui, dessa vez do Danny YouTube, que já teve seus concepts colocados aí no formato de skins reais dentro do jogo, a gente tem esse concept aqui de um macaquinho, que faz todo sentido com a história do jogo, afinal, ele tem vários bonequinhos do Pili ao redor do corpo dele. O calção tem desenhos do Pili, a pochete que ele utiliza na cintura, dois Pili também no peito, picareta do Pili, bonequinho e mochila, até mesmo o sapato dele. Com certeza uma skin muito legal, e tem jeito daquelas skins que a Epic Games pode sim colocar dentro do Battle Royale como uma skin real. Sem contar também, que se a Epic Games libera um estilo secundário aí numa versão de fogo, a gente tem a skin do Licker Fire Monkey, um dos melhores e maiores Lickers de forte aí, que a gente conhece, que acompanha o canal desde o início. Bom, a princípio, essas daí então foram as últimas novidades e informações do final de semana. Não esquece, dá uma conferida no link do vídeo aqui em cima da tela, pra você conferir o volume 2 do Batman, uma leitura aí pra vocês, tá bom? E também não esquece, usa e compartilha o código de convite do TikTok aqui na descrição, pra que você colabore com as próximas doações, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e comenta aqui embaixo pra mim também, como poderia ser um mapa mundo aberto do Fortnite. Será que ia funcionar ou ia ficar uma coisa muito tóxica, considerando que possivelmente microfones estariam abertos?